Salve rapaziada, Marcos aqui. No vídeo anterior dessa série, nós vimos como funciona o Java, também vimos como instalar a preparação de ambiente e também os primeiros passos com Java. Nesse vídeo, vamos ver como instalar a biblioteca LibGDX e os primeiros passos para criar nosso joguinho. A primeira coisa que devemos fazer é acessar o site da LibGDX, que é no endereço libgdx.com. Aqui tem várias informações, fique à vontade para rolar até embaixo, ver todos os links. Mas nessa página inicial, o que nos interessa aqui é Get Started. Clicando aqui, a gente chega a essa página, tem outras mais informações aqui, documentações, wiki, entre outras informações. Para a gente fazer o download da biblioteca, é aqui em Setup a Project. Clicando aqui, perceba que tem umas etapas aqui, setar o ambiente, gerar o projeto, importar e rodar em um simples game. Após a gente gerar o nosso arquivo que a gente vai rodar, que é um arquivo .jar, um arquivo .jar, nada mais é do que um arquivo .zip, mas só com código Java e bytecode. Depois que a gente gerar, a gente pode importar o projeto para Android Studio, como a gente já viu. O Eclipse, outros IDEs e CIDE, que é o que a gente vai utilizar aqui no IDE. Então, para a gente fazer o download, a gente tem que vir em Generate Project. A primeira opção aqui, o Download, você pode clicar e já vai fazer o download. ou clicar com o botão direito, salvar link como. E aí, você escolhe a pasta que você vai salvar. Nesse caso, eu vou salvar aqui no meu diretório pessoal mesmo. Vou clicar em salvar. Perfeito, é um arquivo bem pequeno, já salvamos. Se a gente abrir aqui um diretório, já podemos até minimizar isso aqui. Perceba que a gente já tem uns arquivos aqui, que a gente vai utilizar para o nosso game. A gente já vai entrar em detalhes em relação a esse arquivo. O que nos interessa aqui é o gdx-setup.jar. Para você executar esse arquivo, você pode clicar com o botão direito e abrir com o java-jar. Só que a maneira mais geral, assim, que a gente vai executar, independente do sistema operacional, é você abrir um terminal, navegar até a pasta onde você salvou. Nesse caso, a gente salvou aqui mesmo. Então, se a gente der um ls, já estamos aqui, que é o arquivo gdx-setup.jar. E aí, para a gente rodar, é o comando java-parametrojar. E depois, a gente passa o gdx. Dando Enter aqui, ele vai abrir aquela janelinha que ele mostrou lá na documentação. Perfeito, abriu aqui. Vamos até minimizar aqui. Então, aqui é o setup, é o wizard, para a gente criar os arquivos básicos, para a gente escrever o nosso game com a biblioteca libgdx. Primeira coisa aqui, você vai dizer o nome do seu projeto, como a gente vai fazer aquele joguinho que a gente viu no vídeo anterior, que é um joguinho de nave. Vamos chamar de Space Chip. Pequei de name, eu acho que eu esqueci de falar isso no vídeo anterior, mas tem um link e eu deixei como letras durante o vídeo. Exemplifica melhor o que são pacotes em java. Então, nesse caso aqui, a gente tem que criar o nosso pacote, e vamos chamar de Terminal Root. Coloque o nome que você quiser aqui, nesse caso aqui. Mas, geralmente, é bom colocar com o nome .game. O nome da classe principal, a gente vai repetir Space Chip. Aqui tem o caminho onde ele vai criar o nosso projeto. Ele iria criar uma pasta chamada Test, que eu vou apagar, que vamos chamar de Space Chip. Se você quiser colocar capitalizado também, igual Game Class, e o Project Name fica à vontade. Nesse caso aqui, a gente não tem Android SDK, então eu não vou colocar nada. Aqui em Plataformas Suportadas, perceba que tem para Desktop, com LWGL, que seria o OPGL para Java. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Desktop. Eu não tenho SDK para Android, mas a gente pode adicionar posteriormente. Eu não tenho porque a minha máquina é bem fraquinha, não roda Android Studio. De rodar até roda, mas fica travando demais, muito lento. Então, eu vou desmarcar essa opção. A gente não vai importar para iOS e nem para HTML, mas veja que ele suporta para essas quatro plataformas. No caso da Desktop, para qualquer sistema operacional. Aqui são extensões oficiais que você pode incluir, classes que já são desenvolvidas pela própria equipe da LibGDX. Tem a Bullet. A gente vai criar um Bullet no nosso game, mas vai ser de um jeito bem peculiar que eu criei. Geralmente, esse Bullet aqui, que é uma classe, é um pouco mais avançado, então não vamos utilizar essa classe para não confundir aí. O interessante é que a gente aprender a lógica e como utilizar a LibGDX. Sobre a FreeType, é importantíssimo você marcar essa opção aqui. Senão, a gente vai ter esse problema de fontes serrilhadas e a gente tem uma fonte ali diferente. Então, melhor do que a gente editar depois o arquivo de configurações, é a gente já fazer e criar essa rotina para fontes automaticamente. As demais classes aqui, ferramentas, controllers... Nesse caso, eu não recomendo você marcar somente Desktop e FreeType mesmo. Após você configurar totalmente o seu projeto, você vai clicar em Generate para a gente gerar os arquivos básicos. Nesse diretório aqui, ele já está criando, o SpaceShip, ele já está criando, já está adicionando arquivos aí. Vamos aguardar ele terminar de executar. Construído com sucesso aqui. Perceba que você pode importar para o Eclipse, aí você vai clicar em Arquivo, Import, Gradle, também para o IntelliG IDEA, ou para o NetBeans também. No nosso caso aqui, a gente não vai utilizar nenhum desses IDLs. Já está gerado, a gente já pode fechar aqui o nosso GDX Setup. Vamos entrar aqui no diretório SpaceShip e note quais são os arquivos básicos que ele criou para a gente aqui. Você já vê de primeira aqui que tem um Gradle Double, ele é um Shell Script, mas ele é criado por um programa que é similar ao CMake, é disponível para várias linguagens de programação, inclusive C++. Só que ele é mais utilizado assim, digamos, para o Projeto Java. Quando você roda ele, ele cria esse arquivo Shell Script para GNU Linux, sistemas Unix e esse Gradle Double para Windows. Então, esses dois arquivos que a gente vai utilizar para a gente rodar o nosso game. Eu vou deixar uma postagem aí, e é bom você ler para você ter informações assim, se baseando como que funciona o Gradle. Para a gente rodar o nosso game, basta a gente entrar, vamos dar um Ctrl L aqui, entrar no nosso SpaceShip, e aqui a gente vai rodar esse Shell Script aqui, .gradleDouble. Lembrando que você não precisa ter o Gradle instalado, você vê que o próprio projeto já trouxe para você aqui pronto. mas se você tiver instalado, não vai ter problema. O parâmetro para a gente rodar, Run. Se você estiver no Windows, já sabe GradleW.Bat, mas eu acho que o PowerShell completa também como GradleW, só que no Windows é barra invertida. E ter aqui, a gente vai rodar o projeto e testar para ver se ele está funcionando. Perfeito, aberto aqui o nosso projeto, você vê que tem uma janela já inicial, com fundo vermelho, e já tem um exemplo aqui de imagem também de fundo, entre título e outras coisinhas básicas, como a resolução da janela. Vamos agora editar o nosso arquivo para a gente alterar as coisas básicas aqui, para a gente ver como funciona a LibGDX. Vamos dar um Ctrl L aqui. Se a gente analisar por aqui, perceba que tem um Assets, nesse Assets aqui tem aquela imagem que apareceu, então é aqui que a gente vai guardar os nossos arquivos, inclusive esses arquivos aqui a gente vai copiar para lá. Por enquanto não, vamos fazer um passo de cada vez. Tem um Core, dentro desse Core aqui, tem o nosso jogo, o arquivo que a gente vai editar para criar a lógica do jogo, está aqui dentro. Tem também a pasta Desktop, que a gente marcou somente a opção Desktop. Se você tivesse marcado lá, Android, iOS, HTML, iria aparecer aqui também uma pasta Android, HTML, iOS. O primeiro arquivo que a gente precisa editar, a gente vai editar a princípio, essas configurações de janela, está em Desktop SRC, com o Terminal Root que a gente criou o nome do pacote, GameDesktopLauncher.java. Vamos abrir esse arquivo aí. Bom, lembrando que eu estou no VIN, e eu adicionei aquele LSP, então quando você abre pela primeira vez o VIN, não é o Neo VIN, nesse caso é o VIN mesmo, é bom você aguardar ele carregar. Ele começa a carregar o LSP, quando aparecer 100%, é porque já está disponível, a gente já consegue fazer autocomplete aí, para a gente utilizar métodos e propriedades do Java. Perfeito, Law. Initialize Java Completa Ready. Então, se eu quiser, eu já posso utilizar, já tem até um errinho aqui, na verdade é um warning, se a gente quiser exibir o que é que esse warning está mostrando, basta clicar aqui, perceba aqui, de import com o ponto Terminal Root Game Space Chip, nunca foi usado, ou seja, a gente não está utilizando esse pacote aqui, então a gente pode até comentar aqui por enquanto, só para parar de exibir mesmo um erro aqui. Então, esse aqui é o arquivo básico, importa algumas classes aqui para o OpenGL e para Java, classe Desktop Launcher, e ela que tem a função main. Esse objeto config, a gente pode fazer alterações nele, por exemplo, a gente viu lá que a janela abriu num tamanho 640x480, se eu não me engano, se você quiser alterar a resolução da janela, você vai utilizar o config, ponto, veja que tem vários métodos aí, que ele já está disponível para a gente utilizar, getClass, hashCode, e muita coisa aqui, fique à vontade para você ler os detalhes de cada método desse aqui, mas para a gente alterar a janela, é o set Window Mode, esse aqui, e perceba que ele recebe, vamos abrir aqui os parênteses, perceba que ele recebe um int Widget, que seria a largura da nossa janela, eu sempre coloco que é bom também, até para você que está desenvolvendo para o Android, 1280 vírgula, agora a gente passa para a altura, que é 720 que é o Height, se a gente der um Ctrl Shift T só para abrir uma nova aba aqui, e vamos rodar o nosso ponto barra Gradle, W Run, só para a gente ver se ele já vai abrindo a nova resolução, perfeito, veja que já abriu na janela inteira aqui, um detalhe que eu esqueci para você é o seguinte, eu tenho o meu vincrc, catch.vincrc, perceba que eu tenho essa função aqui, eu compilo quando eu quiser, aqui está comentado, para o Make quando tem MakeFeed, e nesse caso aqui eu já configurei para rodar o GradleW, então se você quiser configurar o seu vincrc, adicione isso aqui, que você consegue compilar com Ctrl T somente, que é o que a gente vai fazer aqui, então nesse caso aqui a gente já alterou a resolução, se a gente quisesse alterar o título, por exemplo, dois pontos, gaming, dois pontos, java, dois pontos, gdx, por exemplo, Ctrl S, Ctrl T agora, que é a mesma coisa de rodar aquele GradleW, perceba que eu já alterei também o título da janela, então esse arquivo aqui, a gente faz configurações padrão aí para janela, coisas desse tipo, existe também se você quiser alterar o ícone, config.setWindowIcon, é sobrecarregado, igual no C++ você pode sobrecarregar ele, mas nesse caso aqui você passa o caminho, vamos sair daqui, a gente já editou esse arquivo, o arquivo para a gente criar o nosso game, vincor.src, com TerminalRootGameSpaceship.java, nesse arquivo aqui, que a gente vai utilizar toda a lógica do nosso game, e aqui tem uns conceitos que a gente já viu, classe Spaceship que a gente criou, está herdando de ApplicationAdapter, que é uma classe da LibGDX, existe esse batch aqui, que é o SpriteBatch, um tipo específico, para a gente renderizar objetos, tem o Texture, cria o objeto imagem, e perceba que ele está separado, igualzinho, vamos dar um ctrl aqui, reindentar para ficar menor, para ficar mais fácil, dividido, igualzinho como eu faço os games aqui, com C++ no canal, para quem segue, me lembro que alguém até falou, você sempre faz do mesmo jeito, mas na verdade eu faço desse jeito, somente para vídeos do canal, para ficar fácil para a pessoa entender, eu faço desse jeito, que é similar a LibGDX, esse override aqui, antes de qualquer coisa, é como se fosse uma diretiva, em C e C++, só que a sintaxe é diferente, você vê um arroba, só que esse override, é o mesmo conceito, do override em C++, se você tem uma classe, que tem uma função membro, que tem um nome, se você herda essa classe, para outra classe, e cria uma função membro, com o mesmo nome, ela sobrescreve, aquela função que você herdou, se você utilizar a palavra chave, override, o modo de utilização em C++, é diferente, geralmente você coloca depois, aqui assim, mais ou menos em C++, em Java, você coloca esse arroba, override em cima, a LibGDX, já tem esses métodos aqui, keycreate, render e dispose, e a gente está sobrescrevendo, esses métodos, com as nossas definições, esse create, é praticamente, digamos, o construtor, para o LibGDX, aqui seria o header, em comparação, analogia com o C++, onde você define, os objetos, que você vai utilizar, aqui você atribui valor, criou a ele, cria a instância, para o objeto, se a gente fizer, comparação com SFML, digamos que esse render, aqui seria o loop principal, onde esse system clear, seria o windows clear, aí aqui já begin, em engine, é similar a relib, window draw, onde a gente vai desenhar, os objetos, que a gente utilizou, o dispose, é como se fosse limpar, tudo aquilo que você criou, perceba que a gente, limpa o batch, limpa a imagem, que é a imagem de fundo, essa imagem de fundo, é aquele bad logic, que a gente viu aqui em assets, essa imagem aqui, então vamos pegar, os nossos arquivos, eu vou deixar todo esse código, no github, e você pode utilizar, todos eles certinho, mas você pode também, utilizar as suas imagens, que você vai baixar, aí do lado do google images, coisas desse tipo, vamos colocar aqui, em assets, já podemos até, deletar essa bad logic aqui, vamos só olhar aqui, mais ou menos as resoluções, para você baixar certinho, o fundo que a gente vai utilizar, ele tem uma resolução, 1280x720, o inimigo, vai ter uma largura de 70, e uma altura de 148, o míssel que a gente, vai utilizar 60x27, e a nossa nave, 140 de largura, e 110 de altura, a fonte, você pode pegar qualquer fonte, aí, mas essa aqui, se eu não me engano, é impact, eu renomei ela, para a fonte somente, nesse caso aqui, vamos colocar, no lugar do bad logic, o nosso bg.png, como a gente definiu, como 1280x720, lá no nosso desktop launcher.java, aqui, basta a gente passar, o nosso bg.png, que é esse arquivo aqui, ele tem a mesma altura, e largura da nossa janela, vamos dar um ctrl T, ou compilar com o gradle, w run, perfeito, já adicionamos aqui, o nosso fundo, a nossa imagem, lá, que a gente adicionou, o nosso assets, não coloque o caminho completo, aqui, a libgdx, já pega automaticamente, do assets, que está na raiz, se você quiser separar, como criar um subdiretório, imagem, subdiretório, fonte, só fonte, e sonhos, coisas desse tipo, você coloca, mas aí você teria que colocar aqui, barra, mmg, barra, png, mas se estiver na raiz do assets, basta você passar o nome da imagem, bom, vamos agora adicionar uma nova imagem, para a gente ver, como que adiciona do zero, no sfml, geralmente você cria textura, e depois você cria um sprite, nesse caso aqui, é um sprite batch, para a gente adicionar uma nave, essa nossa nave aqui, a gente vai ter que criar um sprite separado, então a primeira coisa que você tem que fazer, é criar textura para ela, igual a nossa imagem aí de fundo, vamos chamar de textura, t, nave, do mesmo jeito que a gente crie uma imagem, a gente vai criar o nosso tnave, vai ser igual a new, texture, e aqui a gente vai passar, o nome da nossa imagem, que aqui a gente colocou como, spaceship.png, então spaceship, tudo em minúsculo, .png, agora se a gente renderizar, igual a gente fez aqui, YYP, e vamos colocar a nossa tnave, compilar, CTRL T, vamos aguardar e compilar, perceba que ela já apareceu aqui, só que essa não é a forma ideal, da gente fazer, porque o fundo, ele vai ficar estático, parado lá no fundo, no caso a nossa nave, a gente precisa movimentar a nave, então a gente precisa adicionar, essa textura, a um sprite, para a gente adicionar, a um sprite, primeiramente a gente precisa, importar o sprite, perceba que aqui a gente só tem, o application adapter, textura, sprite batch, e o screen úteos, nesse caso aqui, a gente vai importar, importe, com, .badlogic, gdx.graphics, esse aqui, ., ele colocou já aqui, asterisco, não utilize assim, apesar de você economizar tempo, essa forma aqui, é uma má prática, ficar utilizando asterisco, você tem que colocar, nome de classes específicas, a gente precisa colocar, o gg2d, que é esse aqui, .sprite, a gente primeiramente, importa essa classe, aí ele vai dizer aqui, que a gente nunca utilizou, então já vamos utilizar ele, para criar um sprite, veja que os tipos aqui, não foram definidos, a gente já vai colocar, um especificador aqui, private, sprite, o tipo sprite, e aqui sim, a gente vai colocar, nossa nave, no create, a gente vai pegar, nossa nave, igual a new, sprite, e adicionar, nossa textura, quem é nossa textura? a nossa t nave, aqui a gente está, exibindo até nave, agora a gente vai exibir, a nossa nave somente, que é o nosso sprite, a gente vai conseguir, movimentar ele, de forma mais fácil, sendo sprite, e não a textura, então se a gente, compilar aqui também, Gradle, ou se você criou aí, também um short keys, já está lá, a nossa nave, devidamente funcionando, um detalhe é o seguinte, aqui quando a gente, limpar aqui, para a gente ver, se o LSP, vai ajudar a gente, veja que tem, float x, e float y, o float x, zero, ele começa, do canto esquerdo, já o y, ele é diferente, do SFML, o SFML, o zero, é lá em cima, aqui o zero, é lá embaixo, tanto é, se a gente colocar 100, aqui agora, perceba que a nave, agora, ela vai subir, vamos compilar aqui, CTRL T, perceba que ela subiu, agora, no libgdx, para a gente subir, a gente incrementa, valor ao y, sempre quando a gente, adiciona texturas, é bom a gente limpar, o batch, a gente limpou, então vamos pegar, o nosso TNV, aqui também, e vamos colocar o dispose, primeira coisa, que a gente vai fazer, aqui em relação ao game, é a gente movimentar, a nossa navinha, utilizar as teclas direcionais, para a gente movimentar, para a direita, para cima, para baixo, e para a esquerda, você pode movimentar, também, com cliques do mouse, geralmente, cliques do mouse, é interessante, para quem está desenvolvendo, para o Android, no Android, não funcionam, teclas direcionais, então você precisa, ali, criar abstrações, por exemplo, um controle, mapear a região, de cima, do lado esquerdo, direito, por exemplo, a imagem PNG transparente, clicando aqui, e ele movimenta, a nave em sentidos, clique em qualquer outra, região da janela, aí ele atira, nesse caso aqui, a gente não vai fazer, para o Android, mas a gente pode, num vídeo posterior, ao final da série, a gente pode adaptar, também, para o clique do mouse, e eu mostrar, como você faz isso, vamos fechar aqui, e vamos ver, como que a gente faz isso, primeiramente, a gente precisa, criar um método, para a gente movimentar, aqui, para ficar mais organizado, a nossa nave, então, a gente pode vir aqui, e vamos criar como private, do tipo void, e vamos chamar de move nave, abre e fecha aqui, para a gente movimentar, a nossa nave, a gente vai adicionar valores, a propriedades dinâmicas, nesse caso, o nosso nave, ele está com propriedades estáticas, 0 e 100, é bom a gente criar aqui, duas propriedades, variáveis no caso, private, do tipo float, ou int, vou colocar int aqui, vamos colocar float, float, vamos chamar de pós x, e também pós y, duas variáveis aqui, duas propriedades, que a gente vai definir aqui, pós x e pós y, ele não tem valor, então, sempre quando você adiciona, é bom você chegar aqui, e definir valores para eles, o pós x vai ser igual a zero, e o nosso pós y, também vai ser igual a zero, a gente criou aqui, o nosso método move nave, e a gente não está adicionando valores, como que a gente adiciona, primeiramente, a gente precisa escutar, quando o jogador pressionar, as teclas direcionais, para a gente mapear isso aí, a gente vai ter que importar, duas classes aqui, que é gdx, e também inputs, então vamos de import, com ponto, para ganhar tempo, vamos fazer o seguinte, vamos copiar já aqui, a gente já viu, que é sempre com bud logic, e nesse caso aqui, é gdx, e não é a graphics, a gente vai colocar, gdx somente, y, yp aqui também, e também é gdx, só que é input, agora a gente pode utilizar, tanto gdx como input, aqui no nosso move nave, criar aqui uma condição, primeira tecla direcional, que a gente vai mapear, é a tecla para a direita, gdx input ponto, e express, se ele pressionar, abre parênteses aqui, qual a tecla que ele precisa, pressionar, a input ponto, keys ponto, qual a tecla para a direita, write, quando ele pressionar a write, o que a gente tem que fazer, se ele começou do zero, se a gente quer movimentar para a direita, seria o post x, a gente teria que incrementar, um valor ao nosso post x, então post x vai ser mais igual, a por exemplo 10, ele vai movimentando em 10 em 10 pixels, veja que a gente ainda não está utilizando a move nave, a gente precisa vir aqui, no nosso render, antes do nosso clear, a gente iria adicionar o nosso move nave, no vídeo anterior, alguém fez uma pergunta interessante, sobre a palavra chave diz, que é aquela que você utiliza, as propriedades e métodos, que estão inclusos, na própria classe que você está utilizando, a gente viu lá que utilizar o nome direto, na função main, não funciona dessa forma, a gente precisa passar, no caso aqui, a classe ponto move nave, nesse caso aqui, além de funcionar move nave somente, é interessante utilizar o diz, porque o diz também, ele não funciona na main também, mas aqui a gente consegue utilizar, vamos ver se está funcionando, compilamos aqui, vou teclar para a direita uma vez, ele começa a ir para a direita, está funcionando aqui, nesse caso, para movimentar para a direita, do mesmo jeito, a gente pode fazer o mesmo conceito, para todas as teclas, então a gente pode até copiar aqui, colar aqui, colar aqui, e também colar aqui, algumas pessoas podem falar, porque você não utiliza switch case, ou else if, não utilize isso, porque você vai ficar com movimentos quadrados, você não vai conseguir movimentar para a diagonal, nem para cima, nem para trás, nem para o lado, se a gente incrementou para a direita, para a gente regredir, seria no caso, o left, e seria não mais igual, menos igual, que agora movimentar para cima, vamos utilizar aqui o keys, up, e não seria o pós-x, seria o pós-y, do mesmo jeito, para a gente descer, não seria o right, seria o down, pós-y, menos igual a 10, vamos ver se está funcionando, compilando o grade do W run, ou ctrl-t, perfeito, para a direita, foi para cima, também foi para trás, para baixo também, se eu quiser na diagonal, várias teclas pressionando junto, também funciona, por isso que é bom você utilizar um if somente, e não switch case, nem alce if, só que veja o seguinte, se eu teclar aqui para cima, ele passa da janela, para baixo também ele passa, para a direita ele passa, além de o seu jogo ficar lento, com isso aqui, é ruim o seu jogo dessa forma, então a gente tem que limitar, a nossa nave, tanto para cima, quanto para a direita, de acordo com os limites, da nossa tela, como que a gente faz, aqui dentro do nosso MoveNave, já dentro do nosso verificação, só vai incrementar, se a nave passou do tamanho da tela, respeitando também o tamanho dela, se Poix-X for maior, do que qual o tamanho máximo da tela, para a direita, 1280 que a gente definiu, só que a gente tem também, o tamanho da nossa nave, ela tem uma largura de 140, e altura de 110, então seria menos o tamanho da nave, então seria menos 140, que é a largura dela, se a gente colocando isso aqui, e colocando o Poix-X aqui dentro, vamos só identificar aqui, para ficar legal, enquanto for maior não, enquanto for menor, do que 1280, Ctrl T aqui agora, se eu quiser passar aqui, eu paro no bico da nave, se eu tirasse 140, essa nave, ela passaria para cá, ela não movimentaria mais para frente, só que a gente não exibiria a nave, então por isso que a gente teve que colocar, menos 140, a mesma lógica agora, a gente pode utilizar para os demais, para a esquerda, qual o limite máximo, é o zero, então basta a gente verificar, se o Poix-X for maior do que zero, aí sim, a gente vai decrementar, se a gente compilar aqui, por exemplo, a lógica para a esquerda, perceba que, voltando para trás, eu estou pressionando várias vezes, ele não volta mais para trás, do que aqui, então já limitamos para a direita, e também limitamos para a esquerda, agora vamos limitar para cima, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, nesse caso agora, seria Poix-Y, se o Poix-Y for maior, qual a altura máxima que a gente definiu, só que 720 menos, não maior, se for menor do que 720, menos, a altura dele, a gente viu lá, é 110, menor do que 110, a gente vai incrementar aqui, o nosso Poix-Y, e para finalizar, já vamos fazer aqui também, que é o mesmo, Poix-Y, nesse caso aqui, seria enquanto ele for maior do que zero, a gente vai incrementar aqui, o nosso Poix-Y, compilando, perfeito, se eu quiser agora, ir lá para cima ao máximo, não consigo passar, para baixo, não consigo passar, para a esquerda, também não, nem para a direita, também não, suponhamos que você, futuramente, não quer mais janela, 1280 e 720, o que é que aconteceria? Você teria que alterar, todos esses valores aqui, que a gente colocou não dinâmico, ou seja, seu jogo não vai ter escalonamento, você não vai conseguir mudar automaticamente, então geralmente, a gente pode pegar, o tamanho da janela dinâmico, e a gente vai utilizar o gdx.graphics, e aí ponto getWidget, a largura da janela, e para a gente pegar de forma dinâmica, a largura da nossa sprite, que seria no caso, a nossa nave, a mesma coisa, nave.getWidget, vamos fazer aqui também, seria no caso gdx.net, o gdx.graphics.get, agora seria o height, e aqui também seria a nossa nave, ponto getHeight também, que a gente apagou um parêntese. Outra coisa também, a gente colocou 10 em tudo, geralmente, a gente tem um valor dinâmico, e aí se a gente quiser, tornar mais veloz ou não, a gente vai lá e altera somente, o valor que a gente definiu aqui, então vamos criar aqui, no tipo constante, então seria no caso private, em c++, a gente faria const, foot, por exemplo, velocity igual a 10, qual o erro aqui? Não existe const, em Java constante, é a palavra final, e aqui ao invés da gente colocar 10, a gente vai colocar sempre o nosso velocity, aqui também a gente coloca o nosso velocity, se você quiser, você pode tirar o final aqui, já aproveitar aqui em cima, até porque não vai adiantar muito, se a gente quiser alterar depois, vamos apagar aqui, vamos deixar ele ali em cima, fica assim, constante é melhor, vamos definir o valor, velocity é igual a 10, aqui nesse caso, CTRL T, funciona do mesmo jeito, se você quiser mais rápido, basta vir aqui no velocity, e colocar 30, por exemplo, veja que a nave vai ficar bem mais rápido, é bom esse joguinho ser rápido, a gente vai fazer devagar, para ficar fácil da gente entender, mais rápido fica mais difícil, vamos colocar como 10 mesmo, então esse seria o código básico, para o nosso vídeo, inicial aqui, que é esse que a gente está fazendo, no próximo vídeo, a gente vai adicionar mais coisas, por esse vídeo aqui, já foi interessante, então para você não perder, os próximos vídeos, já vai logo se inscrevendo, e deixando o seu like, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e até mais.